A Prefeitura criou um gabinete de crise para discutir o destino do lixão. Paulo Oliveira ao vivo. Oi, Fachel, Ana Paula, bom dia. Ontem, depois dessa reunião do gabinete de crise, às 11 horas da noite, a Prefeitura aqui de Teresópolis informou que as equipes permaneceram no local durante toda a noite fazendo o monitoramento do lixão e hoje pela manhã eles voltaram a fazer o combate. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por conta da fumaça que incomoda bastante, principalmente no período da manhã e também a noite que fica mais forte, mais intensa, mais de 40 pessoas procuraram a unidade de pronto atendimento 24 horas aqui da cidade, a UPA, e também o posto que fica no bairro de São Pedro. Com relação às aulas aqui no município, a Prefeitura informou que nessa quarta-feira a rotina volta ao normal, apenas a escola Heleno de Barros Nunes, no Fischer, não vai funcionar. Agora, com relação à situação aqui da cidade, por conta desse incêndio aqui em Teresópolis, no lixão, outros municípios, municípios vizinhos, como por exemplo São José do Vale do Rio Preto, ficam preocupados com tudo isso. A gente preparou um mapa para você acompanhar agora na tela, mostrando que o lixão aqui de Teresópolis fica a 25 quilômetros de distância apenas de uma estação de tratamento de água. Segundo o INEA, além do lixão aqui da cidade estar situado em uma área de proteção ambiental, o lixão está perigosamente próximo à bacia do Rio Preto. A secretária do Meio Ambiente de São José do Vale do Rio Preto mandou um vídeo para a gente falando sobre essa preocupação do município, que é vizinho aqui a Teresópolis, com relação a essa situação do incêndio no lixão aqui de Teresópolis. Veja só. A nossa maior preocupação com o lixão de Teresópolis é com relação ao Rio Preto, que é a nossa fonte de captação de água para tratamento e distribuição à população, principalmente da região central do município. Tá aí, então. Você sabe que quando acontece essas coisas, o alarme vem e mostra o que precisa ser resolvido. Oito horas e...